Aqui por favor, outra boa notícia, pacientes que aguardam por procedimentos cardiológicos no hospital de cirurgia. A unidade hospitalar reabriu o setor e as cirurgias voltaram a ser realizadas, mas ainda existem mais de 300 pessoas na fila. Veja agora na reportagem aqui na tela do Balanço Geral Manhã com Cláudio Rocha. Na reabertura da UTI Cardio do hospital de cirurgia, um procedimento cirúrgico já foi realizado nesta quarta-feira. A unidade cardiotorácica foi desativada no dia 19 de junho por falta de estrutura. O médico responsável pelo setor explica que o local passou por reforma e houve ainda acordos com médicos e fornecedores. Atualmente, 30 médicos formam o corpo clínico da cardiologia. Nós estamos hoje com 12 pacientes internados já esperando a cirurgia. E o nosso ambulatório de pré-operatório já retorna na próxima semana para organizar a fila dos outros pacientes que estão em casa esperando a cirurgia. O representante da Secretaria de Estado da Saúde revela que além da reforma, as negociações com médicos e fornecedores acabaram atrasando a reabertura da unidade. Passou um período de reforma à unidade cardio e algumas questões que envolvem situações com médicos, questão do pagamento de salários, fornecedores também, que fornecem os aparelhos. Estima-se que atualmente mais de 350 pacientes eletivos estejam na fila de espera. O representante da Secretaria de Estado da Saúde não definiu o prazo, mas acredita que todas as cirurgias serão realizadas o mais breve possível. A partir da próxima semana já serão realizados os procedimentos ambulatoriais. Eles serão chamados, porque como tem um tempo muito considerado que eles estão aguardando, então vão precisar realizar novos exames. Mas há um prazo? Não. Isso será feito, a equipe do hospital vai ser feito esse trabalho, esse cronograma e gradativamente vai estar chamando todos eles. A ideia é realizar quantas cirurgias por dia? Olha, há uma pretensão, até sexta-feira será realizada uma cirurgia por dia, e a partir do mês de setembro há uma expectativa de ser realizada duas cirurgias por dia. Enquanto isso, segue o drama entre os pacientes oncológicos que continuam com o tratamento interrompido. Eles denunciam a falta de medicamentos, de médicos, além da máquina de radioterapia, que está quebrada há mais de 21 dias. Os pacientes do cirurgia estão pedindo socorro, não tem medicação desde o mês de dezembro, a máquina de radioterapia tem 21 dias quebrada e não temos médico. Como é que fica os pacientes oncológicos? Pelo jeito que está acontecendo, por que está acontecendo, eles vão, querem fechar aqui. E nós não queremos deixar acontecer, nós não vamos deixar acontecer, fechar aqui para a demanda do uso. Você acha que o uso vai aguentar? A radioterapia do hospital de cirurgia é uma questão de peças, já está sendo providenciada, mas ninguém está deixando de ser atendido, né? A regulação está encaminhando esses pacientes para outras unidades. A direção do hospital de cirurgia informou que os pacientes que fazem radioterapia serão remanejados para outros serviços até a reativação do equipamento. Já sobre a quimioterapia informou que está sendo tratado o retorno do serviço com a maior brevidade possível. O hospital não respondeu sobre a falta de médicos e de medicamentos. O hospital não respondeu sobre o resto da pedra de médicos. O hospital não respondeu sobre o retorno do hospital de cirurgia. Obrigado.